O que é o Atlético? De minhas lágrimas e emoção Sua bandeira, sua máscara é a história De um passado, um presente só de... Existe um grande clube na cidade E quando surge o homem verde imponente Programado em que a luta o aguarda Sabe de... Botafogo, Botafogo, Carambi Quando surge o homem verde imponente Sou do clube tantas vezes campeão